Música Parabéns por ter escolhido o mês de agosto Como a data do vosso casamento Porque é um mês vocacional Casamento, casar É vocação de Deus Deus dá vocação para ser esposa e para ser esposa Não é todo mundo que tem vocação para o casamento É todo mundo que tem vocação para viver a dois Para estar lado a lado Para constituir uma vida Para constituir uma família Parabéns e que Deus vos abençoe E vos conserve firmes na fé E sejam para a nossa sociedade Para a nossa comunidade Um sinal do sacramento do amor de Jesus Na vida matrimonial Que Ele vos abençoe e vos proteja sempre Receba essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Enquanto jovem casal Dão o primeiro beijo de esposo e esposa Vamos saudá-los com uma grande salva de palmas Vivo Samuel e Larissa Dão o primeiro beijo de esposa No time, no time for stalling The wild, wild is calling When you risk it all, you learn to feel alive Oh, searching for new life Oh, reaching for new heights Oh, into the daylight So open your eyes, making the cry Taking the dive, deep into the wild Oh, oh, oh Our dreams on the horizon Our fears leave them behind us now There's no time, no time for stalling The wild, wild is calling When you risk it all, you learn to feel alive Oh, searching for new life Oh, reaching for new heights Oh, into the daylight So open your eyes, making the cry Taking the dive, deep into the wild Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh The wild wild is calling The wild wild is calling now the wild wild is calling No time, no time Why, why, it's calling Why, why, it's calling now Why, why, it's calling There's no time, no time Why, why, it's calling Why, why, it's calling now Why, why, it's calling No time, no time Oh, searching for new life Oh, reaching for new heights Oh, into the daylight So open your eyes, we're making the climb Taking a dive, deep into the wild Oh, deep into the wild Oh, deep into the wild Oh, deep into the wild Ambos têm que caminhar lado a lado Caminhar juntos Então buscam daqui para frente Serem verdadeiros colaboradores de Deus Bons administradores dos bens criados Bons administradores dos bens criados Cabinhar ces pães Bons administradores das bens criados